A África é um dos continentes mais difíceis para se ser mulher em todo o mundo. Aqui as mulheres em muitas culturas são oprimidas e não ocupam o lugar que merecem. No vídeo de hoje vou mostrar 10 mulheres que conseguiram chegar à presidência de algum país africano. Se você é mulher, comente aí por favor, com todo respeito, gostaria de agradecer a presença de cada uma de vocês aqui no canal Verdades da África. E aos homens, por favor, comente aí como bons cavalheiros e vamos apreciar este maravilhoso vídeo que é uma homenagem a todas as mulheres da África e do mundo inteiro. Este é o canal Verdades da África. Muitos se perguntam quem é a primeira mulher presidente na África. Quantas presidentes mulheres a África já teve até agora? Esta é uma das muitas grandes histórias desconhecidas das mulheres africanas. Na verdade, a narrativa que ouvimos muitas vezes é negativa, retratando a luta da mulher africana que ela nunca triunfa. Este perfil das mulheres africanas chefes de Estado visa contar o outro lado da sua história. E o mais importante, inspirar as gerações de mulheres africanas de hoje e de amanhã a serem maiores do que elas acreditam ser. Agora vamos conhecer a lista das 10 mulheres africanas que conseguiram chegar à presidência aqui na África. 10. Slevia Kennedy, Burundi A primeira presidente mulher em África foi Slevia Kennedy. Ela foi a primeira ministra do Burundi de 10 de fevereiro de 1993 a 7 de outubro de 1994. Durante esse período, atuou como presidente interina do país, de 27 de outubro de 1993 a 5 de fevereiro de 1994, quando o presidente em exercício Melchior Dandai foi baleado, junto com os seis dos seus funcionários. Após sua morte, Kennedy reuniu 15 ministros para continuar governando o país. Assim, tecnicamente tornando-a a primeira presidente mulher do continente africano. 9. Yvi Matsepi Kassaburi, África do Sul Yvi Matsepi Kassaburi também serviu temporariamente como presidente interina da África do Sul, quando o presidente e seu vice estiveram fora do país por quatro dias, em setembro de 2005. Ela também foi selecionada pelo gabinete para servir como chefe de estado constitucional e oficial por um período interino de 14 horas, em 25 de setembro de 2008. Este foi o período entre a renúncia do atual presidente Thabo Mbeki e a posse do Cagalema Montante. Apesar de ter governado por apenas oito horas, isso foi um grande feito, sendo que a África do Sul é um dos piores países para se ser mulher aqui na África. 8. Ellen Johnson Sirlef, da Libéria Ellen Johnson é a primeira presidente eleita da África, que cumpriu dois mandatos consecutivos após vencer as eleições presidenciais de 2005 e 2011. Ela inicialmente concorreu ao cargo presidencial em 1997 contra Charles Taylor, um dos piores ditadores do continente africano. Ele está na nossa lista, vou deixar o link abaixo. Mas infelizmente perdeu. Durante o seu mandato, ela também foi eleita presidente da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental em junho de 2016 e também cumpriu dois mandatos na Libéria. E assim, foi considerada a primeira presidente eleita em democracia por voto popular em África e ocupa a nossa oitava posição. 7. Rosi Francine Rongombe, Gabão Rosi Francine atuou como presidente interina do Gabão, de junho de 2009 a outubro de 2009, após a morte do presidente Omar Bongo. Como presidente do Senado naquela época, ela se tornou automaticamente chefe de Estado, porque era constitucionalmente a primeira na linha de sucessão presidencial. Antes, gostaria de deixar bem claro que não existe, esse ranking não foi feito com grau de importância, ou tipo o 10 é mais importante que o primeiro. Na verdade, eu só coloquei numa ordem aleatória. 6. Agnes Monique Ozan Pelépio Agnes Monique foi presidente em exercício das Maurícias de 31 de março de 2012 a 21 de julho de 2012. Este foi o período de transição entre a renúncia do atual presidente Anirud Junaktu para a posse do novo presidente Kailisha Pürich. Ela serviu novamente como presidente interina entre a renúncia de Pürich e a posse da nova presidente Amena Gyorip, de 29 de maio de 2015 a 5 de junho de 2015, ocupando assim a nossa sexta posição. 5. Joyce Hilda Banda, Malawi Joyce Hilda Banda serviu como presidente do Malawi de 7 de abril de 2012 a 31 de maio de 2014, após a morte do presidente Bingo Amu Taurica. Ela foi a quarta presidente do país. Ela também foi a primeira mulher vice-presidente do país desde maio de 2009 a abril de 2012. Em 2014, a Forbes nomeou a presidente Banda como a quadragésima mulher mais poderosa do mundo e a mulher mais poderosa do continente africano. E assim, ela ocupa a nossa sexta posição nas mulheres que já ocuparam o cargo de presidente aqui em África. 4. Catherine Samba, República Centro-Africana Catherine Samba Panza foi chefe do Estado Interino da República Centro-Africana de 2014 a 2016. Ela se tornou presidente interina quando o líder rebelde Michael Jododia renunciou à sua presidência autonomeada. Antes de assumir esse cargo, ela foi prefeita da capital Bangui de 2013 a 2014 e posteriormente se tornou presidente do país por dois anos. E Catherine Samba ocupa a nossa quarta posição. 3. Amnea Gurip Fakhin Amnea Gurip Fakhin foi a primeira mulher presidente das Maurícias de 2015 a 2018. Ela foi selecionada para ser candidata presidencial em 2014 após a renúncia do então presidente Kalisha Turyak. foi eleita presidente por unanimidade pela Assembleia Nacional das Maurícias e assim se tornou a primeira presidente do país e uma das poucas mulheres em África que chegou à presidência de um país. 2. Sahel Work Sahel Work é a primeira mulher eleita presidente da Etiópia e atualmente a única mulher entre os 54 presidentes da África. Tomou posse no dia 25 de outubro de 2018 depois de eleita por unanimidade pelos deputados da Assembleia Parlamentar Nacional. Antes de sua eleição como presidente, ela trabalhou como representante especial da Secretaria-Geral das Nações Unidas, como se fosse o António Guterres, mas do continente africano. E posteriormente conseguiu chegar à presidência da Etiópia e ocupando a segunda posição na nossa lista das mulheres que ocuparam um cargo na presidência do continente africano. 1. Samia Suluhu Hassan Samia Suluhu Hassan é a primeira mulher presidente interina da Tanzania e se junta às fileiras com Sahel Work como a única outra mulher presidente atual no continente. Ela assumiu o cargo em 19 de março de 2019, após a morte repentina do ex-presidente da Tanzania, John Magufuli. Antes de ser selecionada como companheira de chapa de Magufuli, Hassan era uma ávida jornalista e ativista da Tanzania. E assim, ela fecha a nossa lista das mulheres que já chegaram à presidência no continente africano. O que achou do vídeo? Não concorda com o ranking? Coloca a sua opinião, por favor, que será um prazer ler cada um dos vossos comentários. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Até o próximo vídeo. Um beijo.